Bom dia pessoal, tudo bom pessoal? Pessoal, hoje nós estamos querendo cortar aqui um caixinho de banana da terra. Ai pessoal, a lavourinha de feijão, como é que tá bonito? Nós plantamos há poucos dias o milho e o feijão, feijão preto, né? Começando a querer, ali já tem freio, sabe que tava começando a querer em florão, mas ele tem flor ali ó. Já tá em florão mesmo. Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pra cortar um caixinho de banana desse aqui, dá um pouquinho de trabalho, porque às vezes ele é grande a altura que ele é. Vou ter que usar um cabo com vida e um torcer pra não cair e quebrar tudo. Que pode acontecer, né? Ele é muito grande, né? E é pesado um caixinho desse aí, não é? Tu quer alguma ajuda? Vou fazer o possível descer devagarinho, porque tá descendo já. Já tá descendo. Ah, que bom. Ih, mas tá quebrando ainda. Ah lá, quebrou o ringaço. Eu vou botar as folhas aqui de banana. Peraí, peça as folhas só. Vou botar as folhas aqui pra amortescer agora o... A queda dele, né? É. Eu posso despencar ele aqui, tá pra ir melhor eu despencar ele aqui. Vou pôr na caixa. Eu trouxe a caixa que aí eu vou despencando e já vou colocando na caixa. Evita de eu deixar ele cair aqui, que ele vai tão leve, a não ser se despencar, né? É, que ele pode despencar lá em cima, né? Se não, eu vou cortando as pingas aqui. E eu vou encaixando. É banana da terra, né? É, é banana da terra. Tem uma muito boa frita. Então a gente come ela cozida também, né? É. Cada penho que enorme, né? Coisa linda, né? Será que dá duas caixas? Não, duas. Duas aí não dá, né? Vixe, eu vou cortar a outra banana. Engraçado, essa banana dá pra comer também assim. Ela é muito gostosa. Não precisa ser só frita também, não. A caixa aí passou que eu fiz. Nossa, que bom. Já tá batido. Vendo aí, vai tirar um pouco. Que sempre tem a quantidade certa, né? É, 20 quilos, né? Tem que cuidar pra não cortar a mão. Não é melhor tu cortar a gole toda, não? É perigoso a mão, né? Aí as piancas estão enormes mesmo. É. É. Essa trinheira vem aqui do cacho, né? Aí ela fica mais assim, grandona, né? É. Coisa linda. Hum, linda a minha, né? Essa é a última aqui, ué? Coisa linda. Lindo, linda, linda. Lindo, linda, linda. Vamos pegar a vira aí. Vai, pessoal. Bonita, hein? Toda aqui é muito bonita. É, mano. Que pesada. Vou bem perto aqui, ó. Hã? Vou bem perto aqui, ó. Pesadona. Isso é até difícil botar na caixa, hein? Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Tá bem pesada a caixa. Pesadona. Passou de 30 quilos. As tuas de banana. Essa aqui passa de 20. Se der, tá com 25 quilos. Acredito que se não der 40 quilos é certinho. Os 40 quilos. Que luxo. Agora é só cortar o restinho da banana. Aí tu vai jogar pro chão, né? Tem que jogar pro chão, né? É. E olha lá, pessoal. Ele tava escorado lá no bambu, né? Senão já tinha caído, né, Marcelo? Não. Ele tá amarrado, hein? Ele tá amarrado lá, ó. Na pita lá, ó. Eles tão pesados, a bananeira não aguenta, né? Olha lá, ó. Tá amarrado. Bambu, né? Não cai. Aí tu vai deixar assim? Isso. Agora eu vou deixar assim. Em outra hora eu subo a escada. Tem que subir na escada pra desamarrar. Isso aí. Aí, pessoal, agora ele vai levar a banana ali. Aonde que ele leva, ó. Tem que entregar a banana. É aí. Se fosse muita banana... Vinha de carpanha. Vinha de carpanha. Mas comer pouca. Pouca nós leva lá. E a motinha só pra servir isso assim também, né? É. Essa motinha quebra um galho bem bom, né? É. Quebra um galho bem bom, né? Tivesse que levar na cacuna, que era bem difícil, né? Eu acho que ela quebra um galho, não. Ela quebra uma árvore inteira aqui pra mim. É. E ela carrega banana. Ela carrega lenha. Ela carrega esterco. Ela carrega... Quando a gente vai fazer cerco, alguma coisa, ela carrega a serramenta. E ela sobe naqueles morrões da panela, lá onde quase só cavalo vai e ela vai. Isso aí. É. Às vezes ela dá um pouquinho de trabalho e nós pegar com isso. Vamos ver como ela vai pegar. É. 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 O sangrião tem que ir tirando os brotinhos maiores, né? Isso e deixa o miudinho, né? É. Um miudinho depois vai. Um adriãozinho com carne de boi e batata é muito gostoso, pessoal. Eu vou passar por lá. Olha o tupão aqui bebendo água, ó. Olha muito, ó. Aqui tem. Olha só como é que tem, Adrião. Vai colher tudo? É, você que sabe. Se quiser deixa só um carro, que aí nós põe fresquinho na hora. Aí tá bom. Tá bom? Tá bom. Tem bastante aqui ainda, né? Olha essas duas nozes. Aí pessoal, sapinho. Né Marcelo? É. É girino que fala. Girino. Girino? É. Pois vira sapo. Estou colhendo o agrião ali, aproveitei para jogar uma ração com esse peixe aqui de uma vez. O agrião aqui tá pronto, ó. Os peixinhos aqui tá. Não tem mesmo? Tem de calor. Agora você passa a comer mais. Os peixinhos bonitos aí. E vamos continuar na colher, pessoal. Começa a colher um broquinho aqui. É, agora ele tá com flor, né? Esse aqui deu flor. É, alguns que ficam. Esse de flor pode dar para as galinhas. Esse já enfrorou. É. Agora ele começa a dar uns cachinhos menores. Ele vai chegando num ponto que ele vai diminuindo o cachinho. Ele vai fraquecendo também, né? Certo. Aqui agora ele torna a jogar esterro no pé dele. Jogar esterro no pé dele, ele costuma dar um troço bonito ainda. É? Lá também tem, né? Olha lá. Aí já tem mais, né, Marcelo? É, aqui tem mais. Porque aquele lá, ele é mais velho, né? É, ele é bem mais antigo, né? É. Indo o porco comeu ele, né? É. Ele já tem muito tempo. Esse aqui já é um pouquinho mais novo. Aí é para ser uma coisa mais linda. Já é um pouquinho novo, mas já tem um pouquinho desse troco ali. Daqui um dia nós podemos tirar ele e botar outro novo, né? É. Olha que carril que tem aqui de broto, olha. É legal. Quanto broto tem. O pé de broto é a quantidade de broto. O pé de broto é a quantidade de broto que tem. É. E quantos brocos, né? É aí, ó. Já se fosse aquele do americano já tinha acabado. É. Que era uma cabeça só já. Tinha acabado já, né? Que não produz outra, né? É. É. Deu muito. Bastante troco. Saiu. Olha que pé carregado. Olha aí. Esses brotos tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito, né? Só aqui se botar juntinho dá um monte. Agora tu vai colher lá, né? É. Os pés estás fazendo cada barulho. As água, né? Aí escorre pra afundar dentro da água. O cachinho dava atrás da folha. Depois botava as galinhas, né? Aí, ó, por causa da folhona. Aí, ó, por causa disso, quando vê, a gente quer. Aí, pesou a quartura. Um montão de blocos. Um monte, hein? A nossa brinjelinha caiu. Aí, a brinjelinha caiu. Mais, tá com mais um fruto ali, mais. Geralmente, assim mesmo, as primeiras florzinhas geralmente caem, né? Agora tu colhe o alface. É bom tu botar na sombra, né? Ah, é melhor, porque o sol já tá quente. O sol já tá quente. Pessoal, como é que tá bonito? É melhor aí, pessoal. Olha só. Que coisa linda, ó. Muito bonita. A beterraba, né? Deixaram aí, pessoal, um comentário que a gente deveria plantar uma coisa só nos canteiros. Só que como o canteiro é muito grande, aí a gente faz assim, ó. A gente planta aos pouquinho. Se a gente também plantar muito, né, Marcelo? A gente não dá conta, né? Dependendo do canteiro, o tamanho que é, a gente também não tem a verdura de uma só pra enxugar. É, né, então. Mas você apanha aquele de lá também. Depois, põe um aí. E põe aquele de lá da cebola. Tá muito bonito isso aí também, né? Olha só, pessoal. Olha o tamanho dele. Grande. Muito bonito, hein? Olha só o canta baita. Só que agora, pessoal, o que acontece? O sol tá esquentando já muito aqui na nossa região. Pode ver que a cor dela já tá... Meio que assim, mais clara, né? É. Já tá tipo que tá sendo sofrida, né? Ó. Vou mostrar aqui porque tava dando sombra. Olha só. Aqui tem um pé de chicória aqui também, Marcelo. Cata ele. Aí, pessoal. Pé de chicória aqui também, ó. Cata ele. É o último, né? É. Esse é o último da colheita, né? É. Ele que ficou mais pra trás, ele, né? Demorou mais a... Eu cortei ele todo errado. Não tem problema não. Leva ele sim. Eu cortei muito alto. É. A chicória geralmente é dentro da terra, né? É. Aí, pessoal. Como é que já tá? Olha aí. Tu vai apanhar as folhinhas, né? É. Essa folha aqui também tá meio... Parece que não compensa muito, não. O que mais tem é... É lesma cortando ali. Então tem lesma. Aqui, ó. Aí, ó. A lesma. Isso aqui é lesma, ó. Aí corta as plantas, né? É. Vou matar ela. Que elas costumam cortar os pés de prato. É. Essas folhinhas aí, deixa que aí bota pras galinhas depois. Olha lá. Apanha que ele tá de alface lá, ó. É verdade? É. Olha lá que coisa linda que tem um livre. Só. Chegou a ficar alto, né? É. Olha só. Olha a altura que ele tá, ó. É. Olha só. O que ele tá? Ali é uma aranha. Mas ela mata ela ali, ó. Olha ali. Ó. Mata. Tu viu? Vi. Aqui tem muita aranha, hein? Muito bonita. E pesado, hein? Esse tá pesado. Vai tirar a corvo agora? É. Pode ser, né? É. Olha aí. Dois pés de alface. É o broco. O repolho vai tirar? Ah, pode tirar. Que eu apertei e parece que ele já tá bom de tirar, não tá? É. Então, da semente, né? Esse é o último repolho, pessoal. Ele não tá tão bonito não, mas ele tá bom. É. É. E o bicho, acho que cortou ele um pouquinho também, né? É. Ele sofreu um pouco ali. Ele tá debaixo das folhas do brócolis. Agora, você tira da miudinha aqui, da corvo miudinha. Tem muita. Tem que limpar ela. Aí, vai poder ir limpando ela, tirando as folhas. É. Geralmente, isso aí, pessoal, vai ser para as galinhas, né, Marcelo? É, porque... Tem muito, ó. Tem muito, ó. É, tá sobrando, hein? É, para tirar um pouco, né? Aquele que tá aí, ó. A folha aqui, ó. Amarelo, mano. É. Eu tinha que ter limpa até mais tempo. Fizão estraga o pé, né? Tira a força, né? Aí, ó, passa da folha miúda. A força que ia para as folhas novas, a folha velha apanhou, né? É. A gente já tira para os peixes agora. É. Se quiser, tu já até joga daqui para lá, né? Vou ver. Já pode jogar daqui para lá, ó. É que vai lá. Olha lá como é que tem peixe. Não sei se vai dar para ver daqui. Não dá não, né? Peixe nadando por cima, ó. Agora vai se espantar. Olha lá, vai lá dentro. Pode tirar uns para as galinhas também? É. Ainda ficou, Marcelo, atrás daqui. Rapidinho faz um punhadão. É. Muita, né? Muita, né? Essa limpeza vai ficar bonita. Se quiser deixar no chão, pô, quiser tirar uns folhinhos e botar ali na cesta. Tá. Vou olhar esse aqui, Gabriel, hein? Essa aqui é a primeira desfalhada dele. Essa aí é novinha. É muito para ver quem não tinha tirado nenhum ainda. Vou tirar essas aqui, então. Porque depois a gente acaba de limpar, né? E bota as galinhas. Agora para frente, o certo é molhar a horta de manhã e de tarde. É. Eu molhei ela hoje. Porque tá muito quente. O sol tá muito quente nessa região já. Ai, que lindo esse sol. Isso aí é verde. Carinha. Aí a nossa colheita tá pronta. É, aí. E essa beleza. Com muita fartura aí. Temos agrião. Temos alface, broco. Aí vai botando o dedo, falando o que é aí. Aqui, o agrião aqui. Alface, o broco. Esse aqui é chicore, repolho e couve. Que bom. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Muita fartura. E se quiser escolher mais aqui, ó. Tinha aqui a... Como é que é o nome disso aqui? Almeirão. Almeirão. Mas nós vamos colher hoje. Tem cebolinha, tem salsa, né? Tem cebolinha. A salsa tu não vai colher, não? Não, acho que hoje não. Então, deixa pra outro dia. Outro dia faz a colheita só. Pessoal, esse é mais um vídeozinho nosso aí. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra todos aí. Que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. E que nós possamos buscar sempre conhecer a Deus, pessoal. Sempre se lembrando disso. A gente não pode se esquecer disso. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na lei de Deus de dia e de noite. Em todo momento nós devemos estar com o nosso pensamento buscando a Deus. Por quê? Se nós fizermos dessa forma, nós vamos agradar a Deus. E Deus tem o melhor pra nós. Pode ter certeza disso. Ele diz que até nós, a quem Ele ama, Ele corrige. E, de repente, se nós que buscamos ao Senhor, buscamos conhecer a Deus, estiver fazendo alguma coisa de errado, Ele pode nos corrigir para o nosso bem. Porque Ele diz na palavra dEle, qual é o pai que não corrige o seu filho, né? Para andar no caminho certo. Imagine você tendo um filho, vendo ele andar no caminho errado. Se você não corrigir ele, o que pode acontecer no futuro? Pode acontecer coisas que você vai se entristecer muito, porque a gente sabe. O nosso filho, nós cuidamos aqui, muitas vezes o filho não entende na hora, a correção de um pai. Mas, no futuro, se nós não corrigimos Ele quando Ele, num momento certo, no futuro Ele pode entrar em lugares errados, fazer coisas erradas e a gente chorar muito mais e não poder fazer mais nada. Então, a mesma coisa é Deus. Quando Deus nos ama, quando nós buscamos conhecer a Deus, quando nós fazemos alguma coisa que está desagradando a Deus, Deus pode nos corrigir. Mas, sempre se lembre, a correção de Deus é para o nosso bem. E é melhor nós passarmos por alguma aprovação na presença do Senhor, sabendo que Ele tem o poder de livrar nós de qualquer perigo, de qualquer mal, do que nós andarmos com o nosso pensamento, do nosso jeito, fazer as coisas tudo erradas e não buscar a Deus. E, no futuro, nós perder o melhor que é a nossa vida. Então, nós devemos sempre estar buscando a Deus. Um abraço para todos aí. Que Deus abençoe. Faz uma oração, Marcelo. Faz uma oração. A Rúcia pede que nós estejamos fazendo a oração, está orando ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos. E pelo aquele, o rapaz estava enfermo na UTI, esqueci o nome do rapaz, mas Deus sabe quem, né? Sim. Então, nós estamos tirando o chapéu. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela bênção do Senhor, Pai, pelo alimento, Senhor Deus, pela fartura, Pai, obrigado. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a cada família, Pai. Nós sabemos que o Senhor ama cada um de nós. Mas mesmo nós estamos andando, Senhor Deus, nos caminhos errados, o Senhor nos ama. Se nós nos arrependemos, Pai, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor nos perdoa, Pai. O Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Enquanto nós aceitamos Jesus, todos os nossos pecados são apagados, Pai. Mas nós precisamos buscar o Senhor, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria para buscar o Senhor, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, por essa pessoa que está internada, Pai, todos aqueles que estão internados, estão nos hospitais, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai. Que eles possam, Pai, buscar o Senhor. Sabendo, Senhor Deus, que para o Senhor não há nada é impossível, Pai. Por isso que nós devemos buscar o Senhor, Pai. Porque quando buscamos o Senhor e estamos na Tua presença, tudo é possível para o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Essa oração nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, pessoal. Um abraço para todos aí. Falou, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica toda na paz, nosso bom Deus. Quem puder estar compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo, nós agradecemos, pessoal. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.